Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Ju Oi pessoal, tudo bem? Então a gente veio aqui na Cé Forrado, Shopping Eldorado Pra gente fazer um super desafio, né Ju? Isso aí Que é quem se maquia melhor Imitando uma das maquiadoras profissionais, né? Da Sephora, que nem a Mari Maria Que nem a Bruna Tavares, da Bianca Andrade Então bora lá? Mas então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo O canal da Ju vai estar aqui nos cards E também ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum de novo que eu postar aqui no meu canal Então chega de blá 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 E na Sephora vamos entrar Beijo! Pessoal, vai ser muito legal A gente vai ter tipo um tempinho assim Pra gente escolher todos os produtos E depois a gente vai numa salinha Pra gente fazer a maquiagem, né? Muito legal, né? Ai, eu tô muito ansiosa, gente E eu tenho uma coisa pra dizer Senão ela fica melhor porque a mãe dela, gente É maquiadora e ela já sabe se maquiar Eu não Mas eu vou tentar Sabe sim Oi, meninas Bem-vindas ao Sephora Tudo bem? Aqui as cestinhas pra vocês colocarem os produtos Obrigada Fiquem à vontade, tá bom? Obrigada Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada Chegamos aqui e primeiramente a gente queria muito agradecer a Sephora aqui do Chapinho Dourado por disponibilizar essa salinha e o espaço também da Sephora pra gente gravar esse vídeo super legal e lembrando que também tem vídeo no canal da Ju que vai estar aqui em cima nos cards porém hoje a gente só vai usar produtos veganos que não agridem a pele pra quem gosta de usar maquiagem todos os dias, pra quem gosta de sempre sair bem arrumadinha como eu e a Ju a gente sempre passa um rímel, um corretivo, um blush porque não pode sair sem, né? A gente acha que é o toque final mas então eu tô muito feliz, você tá feliz, Ju? Tô, eu tô muito ansiosa pra saber como que vai ficar nossas maquiagens Sim, então bora lá! Mas antes, eu vou ter que dar uma paulinha pra colocar minha lente, Ju Oh, não! Gente, enquanto a Má vai colocando a lente, esses produtos que a Má falou veganos não são outros assim que talvez a gente não goste, não São produtos que a gente gosta, pelo menos eu, a Má, a gente adora são daquelas vlogueiras maravilhosas que eu sempre acompanho então tem da Boca Rosa, tem também iluminador da Bruna Tavares, iluminador líquido, gente iluminador mais potente da vida e que dura muito uma gotinha... é, ela é maravilhosa tem o lip tint da Benefit, que eu adoro, gente, tem vários, olha são muito bons também tem outro iluminador da Bruna Tavares, esse aqui é em pó tem base, máscara de cílios gente, tem várias coisas e eu acho que vai ser bem legal pra gente fazer vamos colocar esse aqui, eu vou colocar esse aqui, você vai? eu vou esse aqui lembrando que tem uma regra da produção é quem fizer mais bonito e terminar primeiro, hein, galera é isso aí, regra em abril não tava sabendo disso não eu também não ela já começou ali esse aqui, ele é tipo um hidratante facial tipo holográfico ele é lindo, ele é muito bom, ele hidrata a pele antes de passar os corretivos, as bases e tal isso aqui, isso pra mim é minha banha, eu não sei, Tazinha ai, meu Deus do céu, não é fair ainda tem que passar rápido, porque esse macabalho também tem que parar tá bom, tá bom, não sei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom o seu? o seu, não, aqui, ó, aqui, tá mais, é, espalha mais o meu tá bom, né, você falou, tá bom? não, cara, deixa eu ver rapidinho sim, Ju, eu até queria te ajudar mas é por tempo, eu quero dar um desafio ah, não tá, tá, vou fazer esse outro não meu Deus, foi muito isso ahahah gente, foi muito misericórdia o que eu faço, Senhor Deus calma, cadê isso aqui? passa mais Júlia O que que foi? Não tá dando certo, e agora? Escolha mais? Passa pó? Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Ficou... Ai, uma pia que a outra Forever young, ever strong, ever brave Memories like this never end No, they don't fade away So when I'm gone, and when I'm gone I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on And I'll be right there, close to the sun Acabamos juntas, né, como sempre Então agora a gente vai fazer aquela passadinha básica Aquele close Aquele close Maravilhoso Pra gente ver qual vocês gostaram mais Então votem aqui em cima dos cards depois, hein? Então bora lá E aí E aí E aí E aí Então, gente, o que vocês acharam das nossas makes? Bom, depois também a gente queria agradecer de novo a Sephora Por deixar a gente gravar esse vídeo super divertido e super maravilhoso aqui A gente amou, a gente usou as makes da Bruna Tavares Mari Maria E da Boca Rosa, gente E da Benefit É isso aí, gente A gente amou os produtos Acho que fica super fofo E é muito bom pra usar no dia a dia Porque, tipo, é bem leve É muito lindo E lembrando que a 15 Manus Cart tem uma votação pra vocês escolherem a melhor maquiagem Que é com certeza melhor, né? Leve em consideração que foi minha primeira vez fazendo maquiagem assim sozinha Então acho que eu mereço ganhar a volta de vocês Dá licença, meninas, que sou eu Eu já ganhei, tá bom? Mas não, olha só Mas eu botei delineador Não passou não Mas, gente, isso é só uma brincadeira A gente é muito, somos... Mas então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal aqui embaixo Se inscrever no canal da Ju também Que vai estar aqui em cima das cards E também ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo que eu gostar aqui no meu canal Beijinhos pra todos vocês e tchau, tchau Tchau Pessoal